Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada por estarem presentes nesta tarde em que vamos discutir o terceiro painel da Conferência 100 anos que avalaram o mundo e pós-emancipatórias. Esta sessão tem como título Colonialismo não passará. Primeira oradora, Silvia Meeso, doutorada em Sociologia Política pela Universidade do País Vasco e investigadora principal do SES. Os seus interesses de investigação e ensino têm se centrado nas áreas da sociologia, racismo e antirracismo, em contextos europeus, eurocentrismo e produção da história, comissões da verdade em contextos latino-americanos. Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigada pela resistência e queria também parabenizar as e os colegas que organizaram este coloquio. A minha contribuição para o debate de hoje centra-se nos desafios que colocam a politização do antirracismo e o seu entendimento como uma luta de libertação nos contextos do que podemos denominar como o norte global. O antirracismo como luta de libertação está inspirado por e se constrói dentro dos legados das lutas de libertação nacional, entendidas estas também como processos inseridos na larga duração das lutas das populações colonizadas, escravizadas, racializadas. A politização da luta antirracista na atualidade alimenta-se também dos ideais e propostas da luta contra o imperialismo e o horizonte de libertação nacional da revolução russa e do pensamento marxista. Neste sentido, os desafios e contradições que surgiram no seio deste processo revolucionário em relação à chamada questão racial têm ressonância nos nossos dias, sobretudo em relação a duas grandes questões. Por um lado, as alianças políticas, tanto no seio das organizações das populações racializadas como com aquelas dos setores brancos progressistas e da esquerda radical, nomeadamente como as classes operárias ou setores populares. Por outro, a tensão entre a formação de frentes políticos antirracistas transnacionais formadas desde identidades políticas que se pensam na diáspora e a relação com o Estado-nação e a autodeterminação ou soberania nacional, uma relação a esta sempre ambivalente. Vou frisar alguns destes desafios pensando a partir de processos que se estão a dar em contextos europeus, mas que contêm trajetórias e relações políticas globais. Vou assim colocar em diálogo propostas e problemáticas enunciadas em duas obras que foram publicadas com quase 40 anos de diferença entre elas. Black Power, The Politics of Liberation, Poder Negro, A Política da Libertação, publicado em 1967 e da autoria de Kwame Touré, o Stoke Carmichael e Charles Hamilton. Figuras políticas e intelectuais do movimento negro nos Estados Unidos e do pan-africanismo. E Les Blancs, Les Juifs et Nous verão política de l'amour revolucionaire, os brancos, os judeus e nós, para uma política do amor revolucionário, publicado em 2016 e da autoria de Eurya Butelja, uma das ativistas fundadoras do Partido dos Indígenas da República na França. Para contextualizar algumas destas questões, vou antes referir a certos debates que surgiram no contexto do triunfo da Revolução Russa, da luta contra o imperialismo e o capitalismo, em relação ao lugar do racismo e das populações colonizadas, racializadas nestas lutas. Vou me basear aqui no trabalho do historiador Akin Adi, no seu livro Pan-Africanism and Communism, The Communist International, Africa and the Diáspora, 1919-1939, que foi publicado em 2013, e algumas referências também ao trabalho intelectual e político de William Eduard Dubois e Claudia Jones, nos anos 30 e 40. Aqui, Madi analiza como a chamada que está ao negro, sobre Negro Question, tal como era formulada na altura, foi abordada na primeira, segunda e, sobretudo, na terceira internacional comunista, estabelecida em 1919 e, em particular, analiza a criação do Comité Sindical Internacional de Trabalhadores Negros, The International Trade Union Committee of Negro Workers, em 1928, supervisionada pela Negro Commission, do Comité Internacional, assim como o jornal O Trabalhador Negro, The Negro Worker. Adi examina os desenvolvimentos do Comité Sindical nos contextos da África Ocidental, sob a opressão colonial da França e do Reino Unido, na África do Sul, nas Caraíbas, nos Estados Unidos e nos contextos metropolitanos da França e do Reino Unido. A partir do VII Congresso da Internacional Comunista, organizado em Moscou em 1935 e até 1937, o trabalho desenvolvido pelo Comité Sindical de Trabalhadores Negros e pelo jornal O Trabalhador Negro, foi avaliado em base ao seu sucesso nos diferentes contextos e as mudanças na ordem internacional que demandavam o fortalecimento da luta contra o fascismo perante o perigo de uma nova guerra mundial. Este novo contexto reclamava a integração dos trabalhadores negros e das populações colonizadas na Frente Popular. O Comité Sindical cessou as suas atividades em 1937, uma desalução que esteve marcada por duas questões. 1. O debate em torno ao princípio sobre o qual o movimento dos povos negros e colonizados deveria ser organizado, isto é, deveria a questão racial ser entendida numa escala internacional ou numa escala nacional, que consideraria as condições específicas de cada país e as suas tradições. 2. As suspeitas sobre algumas propostas internacionalistas que conectavam com identidades políticas diaspóricas, como o pan-africanismo. 3. Estabelece-se com força a ideia de que a solidariedade internacional não podia transformar-se aqui num internacionalismo negro, mas devia estar subordinada às condições da luta de classes de cada país. Durante os anos 30, cresceu a adesão de negros e negras aos partidos comunistas, mas sempre numa posição marginal e em tensão com as diretrizes dos partidos, os quais, tras a dissolução do Comité Sindical dos Trabalhadores Negros, tinham a máxima responsabilidade na promoção da discussão sobre a pressão racial e a luta contra o colonialismo. Du Bois e Claudia Jones foram, desde diferentes experiências políticas no âmbito do movimento negro de libertação, críticos com os posicionamentos dos sindicatos e organizações operárias em relação aos trabalhadores e trabalhadoras negras. Claudia Jones enfatizou a situação das mulheres negras operárias, cuja superexploração, como ela definiu, era recrudescida pela posição dos sindicatos, que não permitiam a sua participação no movimento operário organizado e ficavam excluídas da negociação da legislação do trabalho e os benefícios que isto trazia. Uma exclusão particularmente sentida no caso das empregadas domésticas, sobre as quais Claudia Jones analisou mais em profundidade a sua situação. Jones criticou também severamente as atitudes humanitárias e paternalistas de muitos brancos e brancas progressistas, de muitos membros do Partido Comunista ao qual ela pertencia, Partido Comunista Norte-Americano, que frequentemente consideravam que as mulheres negras trabalhadoras domésticas ainda não estavam preparadas para formar parte do partido e chamou a atenção, por exemplo, para casos do chamado white flight nas escolas. Os pais progressistas preferiam tirar os filhos da escola local com uma maioria de estudantes negros. Pela sua parte, Dubois teve sempre a convicção na necessidade de que as classes operárias brancas e as suas organizações consideraram a luta contra a injustiça econômica da população negra e dos povos colonizados como condição indispensável para sua libertação. Mas foi sempre consciente das dificuldades dessa aliança e defendeu assim a autonomia política dos negros e das negras e dos povos colonizados e racializados. Para Dubois, como outros intelectuais e ativistas negros, desde meados do século XIX nos Estados Unidos, os negros eram uma nação dentro da nação, sometidos a uma relação colonial com o Estado. A relação à luta de libertação era concebida por Dubois como uma luta transnacional e a formação de alianças políticas com setores progressistas e radicais brancos passava pela autonomia das organizações negras, uma educação própria, por exemplo, e autonomia e solidariedade econômica, principalmente. O poder negro alertava Dubois, não será utilizado de um modo sentimental como os potenciais aliados brancos. Na esteira do movimento negro de libertação e das lutas anticoloniais, como Turei e Charles Hamilton definiram, em 1967, o racismo institucional como colonialismo. Não havia, diziam Turei e Hamilton, um dilema americano, como tinha proclamado Gunnar Myrdal em 1944. Não há um dilema entre a democracia liberal e o racismo, não há contradição, nem moral, nem política. Os interesses da América Branca, da nação branca, não são os interesses da população negra, da população racializada. A noção de racismo institucional tem se tornado crucial no movimento antirracista e também, obviamente, no contexto do movimento antirracista em Portugal. Como sugere Evan Orges, mais do que a relação nacionalista entre maiorias e minorias, ou entre cidadãos e imigrantes, esta noção, segundo foi pensada desde o poder negro, assinala a natureza colonial da relação entre brancos e não-brancos, entre ocidente e não-ocidente. Neste contexto, para Turei e Hamilton, uma política de libertação requeria da autodeterminação, da autonomia política do poder negro, mas pensando para além das fronteiras políticas do Estado americano. E para isto, as alianças com as organizações brancas não podiam cair no sentimentalismo do dilema americano. Se os interesses na América Branca não são os interesses das populações racializadas, o horizonte da chamada integração, da chamada igualdade, é mais uma reprodução da relação colonial que uma solução política. desposta até aqui, fica patente a existência de uma tensão entre as promessas do ideal de soberania nacional e o horizonte de uma luta internacionalista, isto é, a frente popular, é a tensão entre a soberania nacional e o horizonte de uma luta internacionalista, de uma frente popular, mas uma frente popular das organizações dos e das racializadas. E também é evidente a persistência dos obstáculos para a configuração de alianças com as organizações brancas. São estes desafios presentes na luta antirracista atual, uma luta contra uma das formas de reprodução do colonialismo mais insidiosas, o racismo institucional. É em resposta a estes desafios que Uriah Butelzá propõe uma política do amor revolucionário, mas que também não é uma política sentimental. Butelzá fala desde a sua condição como indígena da república, como sujeito colonizado, racializado na metrópole. E desde seu lugar político lança o desafio a nós, os brancos, cujos privilégios descansam sobre a opressão dos outros racializados. Desafia-nos a abandonar os nossos interesses de raça, a abandonar o horizonte emancipador do Estado-nação e reescrever a história, desnacionalizar-la, desracializar-la, mudar o panteão. Aqui em Portugal poderíamos, portanto, falar de mudar o panteão, portanto, nem estátuas de comemoração aos protetores dos sujeitos colonizados, como o padre António Vieira, nem museus dos descobrimentos, nem retóricas do abolicionismo branco ou do pioneirismo pombalino. Desafia-nos, Butelzá, seguindo o trabalho de Sardegiari, a praticar o internacionalismo doméstico. Se a divisão colonial-racial é uma divisão estruturante ao interior dos Estados europeus, não é tempo de solidariedade com os imigrantes e os seus filhos, mas de construção de alianças que respeitem a autonomia política das organizações, dos e das racializadas, como uma luta de libertação coletiva, que será também a libertação dos brancos. Devemos, portanto, desfazernos da ideologia e das políticas da integração, políticas que não problematizam o racismo, mas as populações racializadas. Com boas intenções, sim, pode ser, mas nada de sentimentalismo. Como escrevia Du Bois no início do século XX, em sua obra As Almas da Gente Negra, publicada em 1903, Com um jeito um tanto excitante, aproximam-se de mim, olham-me com curiosidade ou com compaixão, e então, em vez de perguntarem diretamente como é a sensação de ser um problema, dizem Na minha cidade conheço um excelente homem de cor. Eu então sorrio, ou me interesso, ou reduzo o calor da minha raiva, conforme a ocasião. Quanto à pergunta real, como é a sensação de ser um problema, raramente respondo uma palavra sequer. Termina Du Bois. Uriah Butelzá propõe, portanto, uma luta de libertação que obriga aos indígenas da República a desfazer-se do integracionismo e trabalhar pela unidade política de um nós de colonial. E Butelzá pergunta, é possível numa tricontinental, no interior de Ocidente, entendido Ocidente como uma categoria política, nunca uma essência? Com esta pergunta, desculpa com você. Obrigada.